Esta política, a política desenhada pelo Lula, é tudo aquilo que nós rejeitamos, que nós enfrentamos e somos contrários. Geraldo Alckmin disse na eleição passada a seguinte frase, o Lula quer voltar ao poder, é como devolver o criminoso ao lugar do crime. Devolver o bandido ao poder, foi o que disse Geraldo Alckmin, pois esse mesmo Alckmin agora vai se filiar a um partido político para fazer dobradinha com Luiz Inácio Lula da Silva. Não há quem consiga deglutir, engolir uma situação como essa. É o fim político de Geraldo Alckmin. Talvez Alckmin vire vice-presidente do Brasil. se Lula for eleito. Mas como político respeitado, como uma figura com um discurso coerente, como um cidadão que, ao longo da vida, levantou bandeiras que receberam o aplauso de milhares de milhões de pessoas, Geraldo Alckmin agora rasga a própria biografia ao se aliar com Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin, quando vier ao Paraná, será convidado a esse jornal. E a pergunta que tenho a fazer a ele é a seguinte. Quem mudou? Lula ou o senhor? Quem mudou? Porque Alckmin, ao dizer que Lula é um bandido que deseja o poder para voltar à cena do crime, alguém mudou. O Lula é o mesmo Lula. O Lula não foi absolvido pela justiça. O Lula teve o processo anulado, mas não foi julgado. E, quando o julgamento houve, foi condenado. Pela primeira instância, pela segunda instância e pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O Lula é o mesmo. Geraldo Alckmin é que mudou. A atração ao poder, o projeto pessoal, a intenção de ser vice-presidente, faz com que ele rompa tudo o que se espera da dignidade de um homem público. Eu me orgulho demais de ser exatamente o mesmo que sou aqui ao microfone, lá no Poder Legislativo Municipal. E admiro demais aquelas pessoas que são as mesmas, fora da política e a mesma na política. Geraldo Alckmin, não. Geraldo Alckmin é um oportunista. É um político que almeja o poder pelo poder. E enxerga em Lula o trampolim para alcançar a vice-presidência da República. Do Lula, eu não espero nada. Do Alckmin, eu esperava um comportamento melhor. Mas Alckmin é o que ele é. O mesmo que disse que devolver Lula ao poder é lançar o bandido na cena do crime, é o mesmo que vai escolher um partido que se acople ao modelo do PT governar. Pobre Alckmin. Quem tira o diabo para dançar, a música não termina bem. Alckmin vende a própria biografia à baixa política. Não esperem de mim qualquer respeito político à figura de Geraldo Alckmin. Amém.